Música Música Bom galerinha! Uma Roosevelt Potter aqui de novo Na área no jogo Monster Hunter World of Iceborne Trazendo pra vocês aqui mais uma build de arco aqui galerinha Essa build aqui é uma build de arco sem elemento galerinha Uma build de arco com dano puro Só com ataque viu galerinha Não tem dano elemental Que eu montei aqui E estou trazendo aqui pra vocês Então vou estar mostrando aqui pra vocês Logo em seguida tá encarando aí o Monstrinha Pra vocês verem a build aí Beleza, galerinha, mas antes disso Lembrando a vocês, não esqueçam da chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho Chamar a galerinha, né É... divulgar meu trabalho, né Pra se inscreverem e tal Se gostarem, né, do conteúdo Eu agradeço demais, galerinha E também lembrando a vocês que eu faço live No final de semana, sexta e sábado, a partir das 17 horas Bora conhecer a build aqui de Arco com Dano Puro, galera Deixa eu tirar esse porquinho daqui Vem cá, porquinha, vem Ela cisma e fica aqui Bom, vamos lá, galerinha É... o arco que eu tô utilizando é o Arco Amaldiçoado, né É... eu tava testando alguns outros arcos aqui com Dano Puro E esse Arco Amaldiçoado que a gente consegue farmando lá no Tigrex Bruto, né Foi o que me deu o maior ataque Né... ele tem ali... então ele ficou com um ataque de 410 Né... então eu deixei ele com um ataque de 410 A afinidade dele é negativa, galerinha Mas a gente vai burlar essa afinidade aqui, bem bacana Né... que eu montei uma buildzinha aqui Então a afinidade dele tá em menos 13% Não tem elementos ali, né Ele utiliza tanto o revestimento de poder como o sono A média... é a minha defesa de 1047 É... 12 fogo, 3... 3 água, 3 raio, 9 gelo e 21 dragão, galerinha Então é o arco que eu tô utilizando é o Arco Amaldiçoado É... amuleto... amuleto aqui de ataque nível 5 Manto temporal e afinidade Eu acho que eu... que eu... que eu utilizo aqui E tô utilizando aqui 3 partes aqui da Safjiva E 2 partes aqui do Alatron, galerinha Bom... vamos lá 3 partes da Safjiva, né Eu sei que Safjiva aumenta o ataque elemental e status anormais Mas, no nosso caso, a gente não tem dano elemental Não tem status anormais, dano puro Mas, em compensação Ela também... é... Aumenta a nossa afinidade com o Arco Impunho, galerinha Então, por isso que é interessante aí Né... utilizar aí... é... O set da Safjiva aí, né Tô utilizando 3 partes, isso é bem bacana Então, no decorrer do jogo Enfrentando lá o monstro, vocês vão ver Então, é... menos 13% de afinidade E não vai ter mais essa afinidade negativa É... duas partes aqui do Alatron, galerinha Por que que eu tô utilizando duas partes do Alatron, né Primeiramente aqui... é... Bom... primeiro vamos conhecer o set da Safjiva Vamos lá Vamos conhecer primeiro aqui o Elmo Da Safjiva tendo tempo de esquiva nível 1 Reforço crítico nível 1 Um engaixo nível 4, dois níveis 1 Peitoral da Safjiva aqui, né É o beta Temos... é... resistência fragila Nível 1 Reforço crítico nível 1 Um engaixo nível 4, um nível 2 Aqui o Avambraço aqui Da Safjiva Resistência fragila nível 1 Um engaixo nível 4 e dois engaixos ali níveis 2 Né... e agora sim Um cinturão aqui do Alatron, galera Eu botei pelo fato de ter reforço de ataque nível 3 Isso já é bem bacana, né A nossa build é... é dano puro Então... bem lógico, né A gente aumenta o ataque da nossa build Então... Reforço de ataque nível 3 Resistência dragão... a gente não vai utilizar Pode ser... pode ser utilizado também Carando aí um... algum monstro que... que dê, né Ataque de dragão Mais o engaixo nível 4 e nível 1 Mais o nosso interesse ali É reforço de ataque Que eu achei bem interessante E as perneiras também Pelo fato de vir ali Dois engaixos níveis 4 e o engaixo nível 2 Que isso já ajuda bastante, galera Dois engaixos ali níveis 4 e níveis 2, né E reforço de defesa nível 3 também Tá aqui o set, galerinha, né Que eu fiz aqui Que eu montei aqui Pra tá utilizando aí Numa build aí Com dano puro Agora vamos para os adornos Vamos lá conhecer os adornos Né... os adornos estão aqui É... infelizmente o arco amaldiçoado do Tigrex bruto Não vem com engaixos, galera A gente vai ter que ir lá nas terras guias, né E fazer essa melhoria de engaixos Deixa eu ver o... A única coisa que eu fiz de melhoria nas terras guias, galera Foi aumentar o ataque Já tá no máximo ali, como vocês podem ver Eu deixei o meu ataque no máximo Ainda sobrou... É... Um enjulotezinho ali Eu botei aumento de defesa Então, o ataque tá no máximo Eu botei mais um aumento de defesa É... vamos lá para os adornos agora É... aqui no... no... Na coroa, no elmo Eu botei uma joia, tiro forçado 3 e 2 vitalidades No peitoral, biotipo e atenuadora Mais uma atenuidade aqui Atenuadora, né Mais uma joia atenuadora Aqui no avão braços, joia tiro forçado 3 e mais uma atenuadora Joia arco magnífico, também Aqui no... Poder escaduadora beta mais, né No cinturão, vitalidade crítica Uma especialista aqui E para fechar as perneiras Biotipo 4, biotipo revigorante E joia sem elemento Que também não pode faltar, né A joia sem elemento Ela fortalece a arma Que não tem dano elemental Então... Nada mais justo, né Já que a nossa build aqui não tem elemento Vamos botar uma joia sem elemento E no manto 2, especialista, galerinha Então ficou desse jeitinho aqui, né Os adornos que eu estou utilizando E as habilidades ficaram aquelas de, ó O ataque, reforço de ataque está ali Em nível 7, ficou no máximo Constituição está no 4 Reforço de defesa 3 Reforço de vida 3 Resistência dragão Está vindo partes ali da perneira Do Alatron Crítico 3 Exploração de fraqueza 3 Resistência fragila 2 Disparo normais 2 Olho crítico Eu deixei nível 1 Né, mas com o manto fica nível 3 Surto de vigor 1 Infelizmente surto de vigor Eu tive que deixar em 1, galera Né, não tive Não tem como eu botar nível 2 A não ser que eu tire alguma outra joinha aqui Né, exploração de fraqueza O arco magnífico Ou até mesmo a vitalidade crítica Eu quis, né, infelizmente É, ou então essa daqui Constituição Poderia tirar Mas aí Não ia ser tão bacana Então eu preferi deixar ela assim Surto de vigor nível 1 Tempo de esquiva 1 É, energizar mais o arco nível 1 E reforço não lembrar o nível 1, galerinha Está aqui a build que eu montei, né Com dano puro Bora agora para o monstro Vamos partir para o monstro aí, galerinha Para vocês verem a build em ação Belezinha Bora lá então E vem comigo, ó O monstro da vez, galerinha O monstro da vez É a Anjanata Fulgorante Parte para cima dela Vamos só atrair ela para cá Deixa ela vir para cá Já me viu Bom, como eu estava dizendo, galerinha A nossa afinidade, né Pera aí, Anjanata Deixa eu explicar isso aqui Nossa afinidade é 13% negativa Menos 13, né Temos aqui menos 13% aqui Negatividade, né Como vocês estão vendo Mas Como eu estou utilizando 3 partes da safjiva Fomos para 7% Bem bacana, né Então Tiramos a negatividade aqui E botamos aqui 7% de positiva Bem da hora Ah, botou o boneco ali Tem um ataquezinho Bem top, galerinha Tem um ataquezinho aqui, ó Oxi Pera aí Deixa eu sair de baixo dele Tá sentindo bem, galerinha Mesmo com somente um aqui De De vigor De vigor Né É Não está ruim Não está ruim Não está ruim aqui Então Até que está legal Compensação Nós temos aqui 4 de constituição, né Sentiu também Ih, lá minha bambara Ah, bambara Era para você sair daí Ah, que chato Ah, outro também ficou A Anjanata também caiu Eu pensei que não fosse cair Ah, Anjanata Pera aí, bambara Vamos, vamos Bora, vamos Sai Vai, filho Parte Atrapalha a minha jogatina, não Pronto, galerinha Agora sim A gente está em paz Pronto, galerinha Até que o ataque está legal, hein Galera O ataque O ataque está bem bacana A gente tá E aí A gente tá E aí A gente tá Tá sentindo bem Vou pegar uma pedrinha Não deixa Vou pegar pedrinha não Eu acho que com arco vai Vamos embora Derrubar aquelas Aquelas paradinhas ali Do teto Em cima dele Vamos atrair ele pra cá Vem cá bichão Pronto Pelo menos melhorou aqui Vem Ah Você também Cara Ah não Deixa eu tirar esse bicho daqui Vai embora Eita Nossa É difícil Difícil Quando eu bambaram Vem o lasuri Vem cá Vem cá que eu vou derrubar esse negócio na sua cabeça Ainda tem mais uma aqui Cadê? Ela tá aqui Nossa É chato Caiu Caiu Quebrou 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 o focinho Galerinha Quebrou o focinho Quebrou o focinho Quebrou o focinho ah lá vem o bombar olha só de novo o bombar ah não virou virou dá bem desceu desceu bom encaverou galerinha tá na caveirinha vamos tentar botar ele para dormir aqui pronto daqui a gente já captura ele galerinha ah que beleza em buildzinha de dano aí sem elemento dano puro bem bacana e de arco tá bem bacaninha aí então é que eu só fingir vai fazer ajuda aí tirar aquela afinidade ali negativa galerinha então de 13 foi para sete né que aí sai aquela negatividade ali belezinha galerinha então é isso aí buildzinha essa aí valeu e até a próxima valeu e fui buildzinha